Agora, você sabe que a superfaixa local está de olho mesmo na questão da saúde pública aqui do Distrito Federal. É marcação cerrada, é o nosso compromisso com você. Já mostramos aqui falta de médico em todo o DF, superlotação em Ceilândia e muito mais. Vários e vários problemas. Agora, a denúncia hoje vem do Hospital do Gama. O que aconteceu lá? Chuva, 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 muita chuva. O encanamento não deu conta. Água misturada com esgoto, uma sujeirada. Vários corredores, tudo sujo. Quer ver só? Olha só essas imagens. Olha isso. Olha lá o esgoto aí, ó. O jeito que está aí, ó. Uma maravilha, hein? Paciente que tem que passar nadando aqui porque está difícil. Aqui é onde estourou esgoto e tudo. Tem que chamar jornalista. Olha a maravilha, o Hospital do Gama. Vamos filmar. Sem falar o fedor, hein? Meu Deus do céu. Peço até desculpas, né? Você está assistindo o nosso programa, às vezes está almoçando e vê essas imagens aí. Dá quase para sentir o cheiro. A gente imagina. Aquela água toda suja, toda podre. Água de esgoto. E parece que eu já vi esse filme antes. O DJ estava até comentando aqui comigo que não é a primeira vez que isso acontece ali, não. Tiveram até que fazer uma reforma por conta disso aí. Meu Deus, o hospital que precisa ser tão limpo, né? Precisa ter tanta higienização uma situação dessa. Bota aqui, por favor, diante dessas imagens, eu quero saber qual que é a posição do governo. Será que vai negar o problema? Será que tem alguma resposta? E quem traz aqui para a gente, na nossa super faixa local, é a Natália Borges. E aí, Natália? A cara da Natália já responde tudo. É o que eu estou imaginando, Natália? Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha só, Arthur, o seguinte, o governo só reconheceu que a gente já sabe. O hospital é mesmo antigo, velho. Tem quase 50 anos, viu? Segundo o GDF, a rede de esgoto, por ser antiga, não conseguiu escoar toda a água da chuva, que é o que a gente está vendo aí, viu? Agora há pouco está vendo aí realmente, de acordo com a Secretaria de Saúde, a empresa de manutenção foi chamada e desde ontem faz o conserto lá no hospital. Mas só reparos, Arthur, não adiantam. Tem que trocar tubulação, tudo, viu? Se for o hospital inteiro, melhor ainda. Afinal, a estrutura já tem aí meio século e a gente está vendo que é mal cuidada há tempos. A informação que a gente tem, inclusive, é que o hospital, ele atende a pacientes de 25 cidades de Goiás, para você ter uma ideia aí, principalmente em Valparaíso, Lusínea e Cidade Ocidental, além de outros cinco municípios de Minas Gerais e veja só, Arthur, outros quatro municípios da Bahia. Essa é a situação do hospital lá. Quando você fala aí para a gente, né, que o hospital é bem antigo, que foi a resposta, inclusive, do governo, né, mais de 50 anos e tal, eu fico aqui me perguntando porque, assim, em outros países, aqui no Brasil também, mas vou falar de outros países, em outros países tem hospital com 150, 200, 300 anos e que não tem esse tipo de problema, mas porque lá tem manutenção, né? Exatamente. Ou seja, pode ser um hospital velho, se ele for bem, cuidado, tiver manutenção, não vai acontecer esse tipo de situação que a gente está vendo aí, essa porcalhada toda, água suja, tomando conta dos corredores. Agora, vamos aproveitar que a Nath está aqui com a gente, a Natália, aqui no nosso Clube TV, para trazer outra informação. Parece que o governo do DF tem uma nova secretária de segurança, é isso mesmo? Márcia Alencar, é isso? Exatamente, Arthur, seguinte, olha só, agora há pouco, viu, depois de dois anos, não, desculpa, dois meses, né, de Arthur Trindade pedir exoneração do cargo de secretário de segurança pública, o governador anunciou aí, agora há pouco, um novo nome para a pasta. Lembrando que o ex-secretário pediu para sair depois daquela confusão durante o protesto de professores no Eixão Sul. Agora, quem assume, como você antecipou aí para a gente, é a pernambucana Márcia de Alencar, ela é psicóloga com especialização em gestão pública e bacharel em direito com pós-graduação em sociologia. O antigo secretário também tinha essa especialização aí em sociologia, vamos ver como é que vai ser essa nova gestão. A nova secretária ficou um ano em Pernambuco, atuando no programa Pacto pela Vida, e disse que tem 20 anos de experiência em segurança pública. E o comandante-geral, Arthur, da Polícia Militar, também foi substituído. No lugar de Floresvaldo Ferreira César, entra Marcos Antônio Nunes, que era o subcomandante-geral da corporação, e está na PM há 26 anos. Marcos Antônio resumiu a prioridade da gestão agora em três eixos, capacitação dos policiais, integração com todos os órgãos do GDF e participação social. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Estamos torcendo, porque o sucesso deles é a nossa segurança. Então a gente está torcendo para que a gente possa mostrar muitas iniciativas positivas. Sempre um prazer contar com você aqui no nosso clube, não esquece da gente, sempre é bom ter você aqui na nossa tela. Tá bom, Natália?